Esquise Esquise A A A A A A Sim, sim. Sim, 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 sim. Vamos lá. Vamos lá. Fui usar esse negócio aqui pela primeira vez para poder colocar o notebook para ligar. E eu vi que esse aqui estava saindo umas faíscas, né? Aí como eu coloco o celular para carregar que estava esse aqui, aí ele liga aqui, só que aí eu fui e desliguei, porque eu fiquei com medo, o notebook desligou e eu fiquei com medo de queimar, né? Aí eu nem vou usar. Comprei, dei R$15,00, acho que foi isso daí, não sei, no supermercado, ok, lá no shopping. Nem vou poder usar, porque nem sei como é que vai ficar. E a minha bateria está descarregada, eu vou colocar para carregar. E isso. O notebook está aqui, eu coloquei lá embaixo, lá para, não dá para ver não, mas está o fio lá do notebook lá. Eu estou assistindo aqui o meu vlog lá em Guaracari, que eu fui, lindo, foi maravilhoso, muito gostoso esse lugar, é delícia. E é isso, encerrando por aqui, até o próximo vídeo. Está chovendo, chovendo, o tempo está fechado, ó, a parede dele está... Ela está molhada, então está o tempo escuro demais, no lado. Vou mostrar aqui para vocês, ó, fui na papelaria Castorinho de Santana, esse aqui não. Comprei uns negocinho, esse aqui também não. Ah, não, não. Ó, vou mostrar aqui para vocês, comprei essa massinha aqui, soft, da abelhinha, ó. Esse aqui acho que foi 4 e... deixa eu ver aqui... 4 e 15, é, 4 e 15. A massinha. Aí eu comprei... Comprei essa borrachinha aqui, só por causa da borrachinha mesmo. Foi, acho que 2,99. É, borracha mole. 2,99. E esse aqui é da Mônica, que foi 2,99, né? Aí eu comprei... Este caderno aqui. Esse caderno foi... Da menininha, né? Da... Que é 15. Foi 2,99 esse caderno aqui. Até não tem roça aqui, né? Ó, como eu poderia fazer umas anotações. Aí eu comprei essa caneta aqui também. E foi... Ah, não. Essa... O bloco aqui foi 3,99. Bloco 3,99. Ó, bloco. Menininha. A caneta... Foi... Foi... Paneta Espírito 3,90. Então é isso. E ela escreve bem... Bem... Negra. Você quer como fazer anotações? No canal? No vídeo. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Eu gosto das canetas aqui. Gostam muito. Então tá bom. Fui lá no Castorino, na Vila Velha, hoje. Comprei isso aqui. Sabe qual o Bolsonaro falou na última frase dele, no último momento dele. Vamos sentir saudade da gente. Realmente. Nós estamos sentindo saudade da gente. Irustração total pro meu país. Sério mesmo. Frustrado pro Brasil. Um país lindo, maravilhoso desse. Vocês não ouviram a foca com uma mão de canalha assim mesmo. A marca é desgraçada que não vai ter jeito. Não vai ter. Exército, marinha, aeronáutica, STF, TSF, governo do PT. Tá bom, não sei o que. Não vai se iludir. É, é, mas que é bom, hein. A câmera tá vendida. O Senado tá um qualquer que tá todo mundo tomado preso. Tem processo em andamento pra todo lado. E o Alexandre de Moraes, ele fala mesmo. Ele não fala com a gente, lógico. Se abrir alguma coisa contra ele, ele mete os processos de todos os políticos aí pra andar. O privado do Valmeiro tava falando. Da próxima vez que vocês importarem, procure saber se o cara não tem processo pra ele ficar com o rabo preso. Que lindo aqui, ó. Santa Leopoldina aqui, ó. Mãe, eu vou ver o que é lá. Se você não quer ir, então... Barãozinho, espéreo. Fazenda, condomínio, agroeconômico e lazer. Santa Leopoldina. Ó, show. Aqui vai ser uma grande construtora. Aqui tá mexendo tudinho aqui, ó. Vai ficar uma coisa linda. Aqui dentro vai ter um condomínio. Olha. Show. Esse negocinho aqui, ó. Microfone. Do Mickey. Com o eco do Mickey. Doze reais, ó. Doze reais esse negocinho aqui. Vamos ver como é que é. Vamos abrir aqui. Comprei essa... Agendinha. Agendinha não, caderneta, né? Cadernetinha. Ó. Comprei esse daqui. Ah, não tá caindo. Comprei essa... Essa... Agendinha. Essa caderneta aqui. Comprei esse negocinho aqui de metro. Um metro só. Não, mas dá. Eu carrego dentro da bolsa, dá pra não poder fazer o mesmo negócio da... Esse ali. Ó, eu comprei esses elásticosinho aqui pra encontrar o... V.A. pra não poder fazer os laços. Fazendo assim que a cachorra começa a fazer agora, hoje. Vamos ver. E... Enquanto é... Comprei esse negocinho aqui, ó. Multiuso. Desengordurante. Empaparei de lá da cozinha. A gente serve pra churrasqueira também, fogar, ó. Dissolve a gordura sem esforço, sem danificar. Agora foi cinco e pouco. Esse negócio aqui, que boa, né? Aí eu comprei esse daqui também, o Sif. Multiuso. Mais limpeza. Alto poder de limpeza. Limpa sem danificar. Hum. Aí eu vou... Eu já experimentei esse daqui. Esse aqui, né? Aí é cheiroso. Bem gostoso. Limpei o chão ali fora. Aí... Eu gostei, né? Aí vão ver esse daqui. Depois eu vou mostrar a vocês fazendo a limpeza ali. Hoje não, mas outro dia eu vou lhe mostrar. Comprei esse sabonete. Isso aqui é sabonete. Sabonete, óleo de amêndoas da Patrulha Canina. Olha, tem o formatinho da Patrulha Canina. Acho que dá pra ver, ó. Ó. O escudo deles, né? Cheiroso. Gostei. Vai dar cheirar. Vai dar cheirar. É bem arredondinho, de criança, infantil. Aí eu fui numa loja, na Glória. Eu comprei este vestido aqui. Eu mandei apertar ele. Porque tava um pouquinho largo. Eu não gosto de nada largo. Então eu comprei... Ai, gente. Esse cheirinho aqui que a menina passou. Olha só que gracinha. Gostei. Eu gostei desse vestidinho aqui. Gostei. Ele é muito bonitinho. Bom que dá pra mim usar no verão. Ele é de alça. Ele é de alcinha aqui. Retinho. Eu vou colocar ele no corpo pra mostrar como é que fica. Eu não lembro. Aqui, ó. O cartãozinho da menina. Eu vou deixar aí também na descrição. Aqui, ó. Este daqui. Pra na Glória. Aí, ó. Você não repara a bagunça. Ele é assim, ó. Gente, eu gostei dele. Cheirinho muito bonitinho. Eu vou colocar o boleirinho e vou virar aqui pra vocês verem. Tá escuro. O vestidinho. Olha como é que ele é. Ele é assim. A alcinha dele é reta aqui, ó. Aí, ó. Ele é assim. Esse detalhezinho aqui, ó. De florzinha. Eu gostei. Ele é bem rodadinho. Bem rodadinho mesmo. Então eu gostei muito. E ele fica uma garacinha no corpo. E nele eu dei foi... Eu coloquei o boleirinho. O boleirinho de renda. Aqui, né? Minha filha tá falando ali. Mas ela tá falando em inglês. Né? Você tá falando em inglês, né? Aí, eu coloquei ele assim. Ficou bem soltinho, assim. Um boleirinho. Gostei. Tá ótimo. Eu dei acho que foi 110 nesse vestidinho aqui. Comprei. Comprei no meu cartão. Comprei no meu cartão novo que chegou pra mim. Depois eu vou mostrar pra vocês o meu cartão que chegou. Ele é ótimo. Eu comprei essa coroinha aqui. É pra minha filha. Bonitinho. Todo coloridinho. Aí, isso aqui que eu ia mostrar pra vocês. Ele solta, ó. Puxa aqui, Lárcio. Ó. Ele solta aqui, ó. Ele vai até... Um metro. Posso soltar? Peraí, por quê? Ué. Pode? O negócio aqui que trava. Aí, ele fica aqui. É um metro. Aqui, ó. O negocinho dele. Um metro. Tá dizendo. Aí, é ótimo. Pra eu não poder carregar na bolsa. Você é muito cansada. Pra eu não poder... Tá! Eu acho que pra eu poder carregar na bolsa. Ele é pequenininho. Eu dei três reais. Nesse negócio aqui. Na loja maio. Eu gostei. Microa de cristal. Aqui, Lara. Aí, o microfone dela. Fala. Ele dá eco. Só não vou mostrar meus dados, né? Aqui. Ele é assim. Ele é bem bonito. Ele é muito bonito esse cartão. E esse daqui, ó. Esse aqui é o Neon. Vê o limite. Mais ou menos, vamos pedir na internet. No site, né? Aí, ele chegou pra mim. Eu nem sabia que ia ser provado. Ele é por aproximação. Ele parece que ele aumenta o limite. Aí, eu vou usando ele. Depois, com o tempo, eu vou... Eu vou mostrar pra vocês. Se realmente ele aumenta mesmo. Mas eu fiquei sabendo que ele aumenta. É... O limite desse aqui é de 780, eu acho. Aí, eu fiz o pedido desse aqui também. Esse aqui foi o primeiro. Esse cartão aqui é bonito. Olha. Tudo holográfico. Assim, ó. Bem bonito. Ele é a bandeira Visa. Igual esse daqui também, Visa. Esse é o Digio. Ele também é por aproximação. Ele é muito lindo. E é montado. E aqui, tá. Meus, ó. Aqui atrás, ele tem esse negócio aqui. É bem bonitinho, hein? Muito lindo esse aqui. Aí, o limite desse daqui foi em 1150, que foi aprovado. E eu só entrei no site, tinha lá disponível lá os cartões. Aí, eu fui e entrei, que é no Serasa, no meu Serasa. Aí, eu fui e consegui esse daqui. Aí, eu vou estar utilizando. Esse aqui eu já usei. Comprei meu vestido, né? Que eu mostrei pra vocês o rosa. E esse daqui... E esse daqui eu não usei ele ainda não. Tá desbloqueado, mas eu não usei. Esse aqui já tá desbloqueado, eu já usei ele. Aí, assim, eu vou usando ele. E eu também tô com um aqui e um outro, que é também muito bom. Ah, e detalhe. Esse daqui é sem anuidade. Esse e esse. Esses dois é sem anuidade. Não tem anuidade nenhuma, nenhuma. E esse daqui também, que eu tenho. O Will. Maravilhoso também. Ele também é por aproximação. E ele é amarelinho assim, ele é muito lindo também. Ele era do... Parece que era do meu Pag. Acho que é isso. Ele era do meu Pag. Aí, aqui. Ele é assim atrás, ele é bem bonitinho. Amarelinho. Aí, tem esse aqui meio azulado, verde, um celográfico. E esse aqui, tudo azul. Esses três não tem anuidade. Nenhuma. Eu indico pra vocês. Esses cartões aqui. Muito bom. Prático. Agora, já tem uns outros cartões aí que é com anuidade. Né? Então, não acho legal. Então, esse daqui eu acho bacana que... Você não paga nada. Esses três aqui. Neon, Diju e Will. Então, é isso, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau. Se inscreva aqui no canal. Até o próximo vlog. Tchau. 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 I'm just